O agendamento obrigatório de caminhões no Porto de Santos, em São Paulo, melhorou a operação no terminal e facilitou o trabalho de escoamento da safra de soja. Esse foi um dos destaques de hoje do programa Bom Dia, Ministro, que recebeu Antônio Henrique Pinheiro, da Secretaria de Portos. O principal movimento foi estabelecer um agendamento obrigatório de todos os caminhões que acessassem o Porto de Santos, e impondo também que aqueles caminhões que estivessem transportando granéis vegetais fizessem obrigatoriamente uma parada nos pátios reguladores antes de acessar o Porto. Com isso, a gente pôde fazer um controle muito mais aprimorado do tráfego, evitando aqueles engarrafamentos que aconteceram em 2012 e 2013, e também estabelecemos penalidades para todos os terminais que recebessem caminhões que não estivessem agendados. Com isso, a gente conseguiu uma maior organização, um melhor fluxo, e, obviamente, com muito trabalho, conseguimos que os municípios da Baixada Santista tivessem um impacto menor nessa safra de 2014 na soja. Esse esforço será continuado, ele não interrompe depois que o embarque da soja está acabando nesse mês. Mas esse trabalho não vai ser interrompido, porque agora vem açúcar, depois vem milho, então ele vai ser um trabalho continuado.